Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai começar a saga da montagem do novo setup, que vai ser o estúdio do canal. E são coisas bem simples que vão acontecer, tá? Na verdade, hoje eu vou mostrar a primeira etapa do processo, que é colocando rede lá. E também vou mostrar algumas coisas que vão ser acessórios lá do próximo setup, tá bom? Bom, vou começar aqui com este cabo de rede. Eu comprei um cabo de rede cada 6 de 100 metros, porque eu vou precisar passar, num espaço considerável pelo teto da minha casa, o cabo de rede, onde eu vou ligar este carinha aqui, que eu peguei a dica no canal Max Dicas, tá? Isso aqui é um roteador mesh da Xiaomi. A ideia é que vai ter um desse aqui e um desse lá, que é ligado através de um cabo nele. E vai ter um cabo de rede que vai passar por aqui e vai até o outro lado da casa. Vai ter outro desse lá e eu vou ligar um cabo dele para o computador. A ideia disso é ter dois pontos de Wi-Fi pela casa e a rede mesh. Ela se comunica e cria uma rede única 2G, 5G, que funciona como uma malha preenchendo toda a residência com a rede Wi-Fi, tá? Vou deixar o link disso na descrição, caso alguém tenha interesse. E também convido vocês a conhecerem o canal Max Dicas, que é de lá onde eu tenho as ideias de rede, conexão, Wi-Fi, etc. É um cara que manda muito nesse tema, tá bom? Mas fora isso, outra coisa que já chegou, que vai ser lá do outro setup, são esses gaveteiros da Sol Design, tá? Esses dois gaveteiros, ele comercializa já, tá? Eu procurei ele com a ideia desse projeto. Até o sábio do Pipocatec já pegou um. A ideia aqui é a seguinte. São dois gaveteiros que são idênticos aos gaveteiros da IKEA dos Alex Drawer, né? E aqui eu tenho um gaveteiro com 5 gavetas. E o que eu fiz? Eu falei com um cara lá, o nome dele é Will, tá? O dono da Sol Design, o nome dele é Will. Eu falei com o Will e falei pra ele, falei, cara, eu quero dois gaveteiros por causa da simetria. Mas tem um problema. O que eu vou fazer com 10 gavetas? Porque, ó, eu já comecei até a preencher essas gavetas. E, tipo, eu fico umas coisas meio picadas, né? Então, imagina mais 5 dessas com um monte de coisa picada. E eu falei pra ele, eu falei, cara, seguinte, hoje no meu setup eu uso uma gaveta, né? Um gaveteiro e um armário. E eu gostaria disso. Só que tem um problema. A estética. E aí eu troquei uma ideia com ele e falei, cara, vamos fazer um gaveteiro falso? Aí ele falou, vamos. E ele fez um gaveteiro falso. Então, na verdade, esse lado não é um gaveteiro. É um armário. Nossa, já tá entulhado de coisa. É um armário. Então, esses dois gaveteiros vão fazer parte lá do setup novo, junto com esta mesa aqui. Só que não vai ser essa. Eu encomendei outro tampo desse. Recomendo vocês trocarem uma ideia com o Will da Sal Design lá no Instagram, porque ele tá fazendo vários tampos legais também. Só que essa mesa nova vai ter 2,25m de comprimento. Vai ser esse gabinete. Serão dois monitores, que será este aqui, que é o Ben QX2710Q, e o Pichal Way tem que ser 27M. Esse vai ficar na vertical e esse vai ficar do jeito que tá. E eles serão utilizados em um braço articulado duplo, que tá dentro daquela caixa ali, branco. Então, serão dois monitores, tal, a mesa bem maior. Eu acho que vai ficar bem legal essa mudança. Vai ser um espaço dedicado à gravação. Acho que vai ser bem legal mesmo. E agora, o primeiro espaço pra tudo isso acontecer é colocar a rede. Pra isso, eu já comprei, como eu já falei, 50m do cabo de rede CAT6. Agora, eu tô esperando o Guilherme chegar, que é meu eletricista de confiança da Sampa Elétrica. E ele vai me ajudar a fazer isso. Porque pra levar até lá, eu vou ter que passar por esse conduíte, subir até o teto, passar por cima do teto da casa até o outro lado, levar até ali. No andar de baixo daqui, que é ali, vai ser o estúdio. Então, eu vou passar outro cabo junto com esses aqui, que serão responsáveis pela internet do estúdio, tá bom? Agora, esperar o Guilherme chegar pra me ajudar a passar esse cabo. E eu já mostro pra vocês onde vai ser o estúdio. E essa série vai ser muito legal, porque eu vou documentar absolutamente todo o passo a passo dessa série. E vocês vão ter aqui de inspiração, de ideia. Então, agora, eu bora esperar ele chegar pra passar o fio antes de tudo. Porque a internet é primordial pra poder ligar qualquer coisa, inclusive o computador. Até aproveitei pra fazer um speedtest nessa distância aqui com esse cabo, que tá pertinho, né? O modem tá aqui, o PC tá aqui. E aqui, nessa distância, nós tivemos 346 MB de download e 170 MB de upload. Agora, vamos ver se a gente vai ter alguma queda utilizando, sei lá, 40 metros, considerando que eu vou utilizar um AX3000 lá na outra ponta, que vai ser responsável pela rede mesh de toda a minha casa. Nossa, travou agora. Calma. Vida não é fácil, né? Tem internet, poderia ser mais fácil. Mas não é. Puxando o cabo aqui, que tá saindo lá daquele modem, pra entrar pra cá. Travou o fio ali, eu vou ter que passar pelo sótão. pra levar esse cabo de rede até lá. Só que é bem baixo, então eu vou ter que me arrastar no chão. Ai, mano, isso tá muito baixo. Tem um T de aranha aqui. Oi. Tem que levantar aquela telha pra poder passar o cabo. Calma. Ai, perdi meu chinelo. Aí, voltamos ao processo. O que a gente não faz pela internet, né? Vida boa. Ó, galera. Deu certo, passamos os cabos. Deu um baita trabalho. Eu deixei uma boa quantidade de sobra, porque se eu decidi mudar de lugar o computador, eu vou ter esses cabos aqui de reserva pra poder manipular aqui dentro, tá? Bom, aqui temos o AX3000, que foi a indicação lá do Max. E a ideia aqui é justamente trazer o Wi-Fi até aqui. E pra garantir que eu tivesse a melhor estabilidade possível, eu cabiei ele, né? Então, estamos aqui com a 40 metros de distância, mais ou menos, do outro modem. E agora, vamos fazer uns testes, né? Eu tentei rodar um, mas acabou a bateria. Daí, eu subi e rodei lá em cima de novo. E lá em cima, tinha dado 343 mega de download e 181 de upload. Então, eu vou fazer dois testes no notebook aqui agora. Primeiro, sem cabo e depois, cabeado pra gente ver se tá entregando a mesma velocidade de lá. No Wi-Fi, mesmo a 40 metros de distância, trazendo o AX3000 até aqui, eu tive 331 mega de download e 173 de upload sem cabo, né? Só pelo Wi-Fi. Então, agora eu vou colocar o cabo e vou fazer o mesmo teste e vou deixar aí. Olha aí, finalizamos o teste cabeado e basicamente a mesma coisa, né? Olha isso. Mesmo a 40 metros, usando só o Wi-Fi cabeado, a gente teve a mesma coisa que cabeado direto, né? Esse aparelho é realmente muito poderoso, então, isso aqui foi uma mão na roda. Lembrando, não obrigatoriamente você tem que passar ele com cabo, tá? Ele funciona sem cabo. Eu optei por passar o cabo porque no meu cenário era primordial que eu tivesse o melhor internet possível e vou usar assim, tá? Mas ficou legal. Vou aproveitar e mostrar aqui agora um pouco do espaço onde vai ser esse novo setup também. Bom, galera, esse é o espaço que vai ser o novo setup, né? Aqui é um quarto 3x3, né? Então, temos 3 metros daqui até aqui e temos 2,97 metros daqui até aqui, né? Então, a ideia é que aqui vá ter uma mesa de 2,25 metros que se encerrará mais ou menos aqui e aqui uma mobília com alguma coisa, umas decorações, teclados, não sei ainda. Aqui ao centro terá uma mesa central de gravação similar à que o Lucas e Shee tem e aqui eu não sei exatamente o que vai ser mas basicamente é esse o cenário e vamos ver guardem na cabeça como está esse quarto hoje um lustre pendurado quase caindo colchão cachorra tudo aqui, cara uma completa zona porque esse quarto aqui acabou que ficou sem nenhuma utilidade prática, né? Vou fazer aqui o estúdio e vamos ver como vai ficar isso aqui daqui a alguns episódios dessa série, combinado? É, galera então é basicamente assim que está o meu setup hoje mas é isso, galera eu espero que vocês estejam super ansiosos para ver o resultado final desse projeto eu estou bem animado em fazer essa série com vocês e é o que eu falei eu vou compartilhar tudo então eu também convido vocês a me seguirem lá no Instagram porque sempre eu posto praticamente tudo antes lá de vir para o YouTube então quem quiser saber dos bastidores recomendo me seguir lá no Instagram mas o vídeo de hoje é isso não se esqueçam de se inscrever no canal deixe um like se for possível e até o próximo vídeo